E essa banda você tirou da onde? Como foi que vocês começaram a tocar juntos? Então, esse pessoal eu conheci em 2002, no começo de 2002, quando eu comecei a fazer meu projeto Brasil Rockstars, que isso daqui é tudo uma consequência disso, o Brasil Rockstars é um projeto que embora mais músicos, tem o Silvio Alemão que toca baixo, o Theo Werneck também que participa, tem outros vocalistas e tudo mais, e depende do lugar, do tamanho do lugar, eu faço vários formatos, já fiz aqui com um percussionista e dois guitarristas, já fiz com um trio, hoje é um quarteto, então acho que é mais um laboratório mesmo, e tudo veio dali, em 2002, aquele lance de sair um pouco daquela coisa mais séria, e curtindo. E a Marina Della Riva? Porque das outras vezes que eu vim, eu a vi fazendo uma participação, ela vem hoje, como que é essa parceria entre vocês? É uma coisa bem livre também, espero que ela venha hoje, ela esteve bastante ocupada essa semana, ela fez participações com Ares Mário, fez shows também e tudo mais, mas é uma coisa livre também, a gente está fazendo vários experimentos juntos, eu tenho participado do show dela também, tocado aquelas músicas que ela faz de Cuba, com as músicas mais antigas do Brasil e tudo, e tem sido um aprendizado mútuo, o respeito mútuo, adoro o trabalho dela, e ela está também fazendo o Led Zeppelin com a gente, está fazendo a Jane Joplin, espero que ela apareça, aquela coisa de também não forçar, senão vira banda muito séria, acho que a coisa tem que ser num clima de curtição mesmo, e respeito a carreira de cada um também. E agora eu sei que você está saindo em turnê com Sepultura, vocês vão para a Índia, e o projeto aqui vai parar, vai continuar depois, como vai ser? É, vai parar por um tempinho só, na verdade antes de ir para a Índia a gente vai para Colômbia, fazer um show em Medellín, no festival, vai ser o mesmo fim de semana que o Brasil vai estar lá jogando com a Colômbia, esse fim de semana, depois a gente vai para a Índia para três shows, que é a primeira vez que a gente vai para a Índia, e eu acho que é isso meu, acho que deve ter algumas duas datas no Equador também, até o final do ano, mas a gente vai dar uma parada e começar a compor o disco novo, eu também tenho que terminar as gravações do meu disco solo, que está em fase final de produção, assim, eu quero terminar ele até o final do ano, e paralelo a isso, começar a escrever um material novo para o Sepultura, que espero que em março a gente esteja em estúdio gravando, né, mas em dezembro eu volto para cá, acho que vou fazer mais duas datas aí, também não tem aquela coisa, não pode levar o negócio muito a sério, é uma coisa meio de curtição mesmo, quando tem um espaço eu faço, e é isso, acho que não pode deixar passar desse clima, assim, se não, a coisa desanda para a banda séria.